WhatsApp não baixa vídeos, entenda o bug do download e como está resolvendo isso. Bem, se você é usuário do WhatsApp beta, não é somente para usuários beta, isso também está afetando usuários comuns na versão estável do WhatsApp, tanto para Android como para iPhone. O WhatsApp não carrega os vídeos, isso tanto nos stories do WhatsApp como vídeos que você recebe e você não consegue baixar, no caso, ou até mesmo reproduzir. Bem, usuários indicam que o bug teve início após uma atualização da versão 2.23.8.22 do WhatsApp. Bem, não existe uma resolução oficial do WhatsApp para consertar esse bug, mas basicamente você pode aplicar aqui algumas correções para que você possa tentar resolver o problema. Bem, a primeira é excluir o aplicativo e baixar novamente. Primeiramente, você vai na configuração do seu celular, desce um pouquinho a rolagem, vai em aplicativos, agora você procura por WhatsApp. Vai aqui em WhatsApp, você vai até a opção de desinstalar, ele te pergunta se você quer manter os dados do aplicativo, você pode manter ou não, vou desabilitar essa opção, vou estar dando um OK. Dessa maneira você desinstalar o WhatsApp. Para instalar, você vai na Play Store, baixa o WhatsApp por ela, tá? Uma outra dica, caso você não queira desinstalar o WhatsApp, é limpar o cache do WhatsApp. Você vai na configuração, desce um pouquinho a rolagem, aplicativos, desce mais um pouco, o WhatsApp, isso tá tanto no WhatsApp Bursing, como no WhatsApp normal, tá esse bug. Vai em armazenamento e limpa o cache, certo? Sai aqui, abra novamente o teu WhatsApp e verifique se o problema é corrigido. Para o pessoal que tá usando o WhatsApp Beta, você vai lá na Play Store, procura pelo WhatsApp. Eu vou dar exemplo do Bursing, porque eu tô com ele na versão Beta, no WhatsApp normal, eu não tô na versão Beta. Você clica aqui em sair e sair, tá? Da versão Beta do WhatsApp. Uma outra dica é usar o WhatsApp na versão Desktop, tá? Ou na versão Web. Aqui no celular é basicamente isso, tá? Para resolver o problema, você pode estar utilizando, abre uma conversa, você pode baixar. Olha, note que aqui é um arquivo MP4. Vou clicar aqui para baixar, ele tá baixando normalmente. Assim funciona também na opção de Stories. Eu vou aqui abrir um Stories, no lado esquerdo. E nos Stories aqui, você pode acessar um Stories qualquer. Eu vou ver aqui o meu próprio Stories. E olha só. Tá funcionando normalmente, usando o WhatsApp para PC. Tanto vale o WhatsApp da Xtop, como o WhatsApp Web. Tá funcionando perfeitamente, usando o computador. Tá bom? Tem dúvidas sobre algo? Use o campo de comentário desse vídeo para tirar a sua dúvida. Tchau. Tchau.